Pessoal, olha só, não tem nada de mais do que eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro é um raio incidente, aí eu vou fazer a reta normal, vamos imaginar que é ar e vidro. O que você espera que ocorra com esse raio? Que legal, tem uma galera que tá pensando bem rápido, aproxima da normal, vamos estar aqui, tem que diminuir, né? Jô de bola. Aí aqui eu posso fazer outra, que se essa lâmina tem faces paralelas, como o título sugere, né? Nós estamos procurando calcular o desvio que um raio sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Então eu tô supondo que essas faces são paralelas, beleza? Então essas normais têm que ser paralelas, concorda comigo? Bom, aí aqui o raio vai refratar. Mas tu concorda que o desvio angular na entrada deve ser o mesmo desvio na saída? Porque aqui é N do ar dividido pelo N do vidro, aí aqui seria N do vidro dividido pelo N do ar. Aqui tem o ângulo I, aqui seria o ângulo R. Mas retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui também é R, alternos internos. Certo? Nós já usamos isso há relativamente pouco tempo, né? Retas paralelas cortou uma reta, quantos ângulos se formam? Oito, parabéns, oito ângulos. Todos os pequenos são iguais entre si, todos os maiores são iguais entre si também, né? Só isso, na verdade, dá pra você saber, né? Pra fazer conta de matemática. Aí o cara que entra em outro nível ele lembra dos nomes, né? Alternos internos, colaterais internos, colaterais externos, alternos externos. Nada de mais. Mas tudo bem pra vocês que esses são adultos, que são iguais, então? Nada de mais. Peraí, ângulo I, ângulo R. N-ar, N-vidro. N-vidro, N-ar. Ângulo R. Quem que tem que ser na saída? Claro. Então tu deve se concordar comigo, já que a mudança angular é a mesma na entrada e na saída, esses raios emergem paralelamente um outro, né? Esse raio tá paralelo com o outro. Beleza? Pessoal, daqui não parece. É a distância, querido. Ó, tá bem paralelo. Incrível o paralelismo. Perfeito. É paralelismo. Esse é o nome, a propriedade. Olha lá. Prolonguei ele. Pessoal, agora mesmo não parece. Não incomoda, cara. Tá super paralelo. Tudo bem? Galerinha, olha só. Vocês concordam que pra medir o desvio que esse raio sofreu, ó, eu posso medir essa distância aqui, né? É uma boa maneira de medir o quanto ele desviou. Não é real? É. Sabendo esse desvio aqui, eu tenho uma medida do quão eu estou olhando errado através dessa obra de vidro. Certo? Beleza? Você vê o cara que dirige um carro blindado, ele tem que ter um pouco mais de cuidado. Aquilo que ele vê através da janela espessa de vidro, principalmente quando ele olha muito de lado, fica bem deformado. Você não tem a sensação da distância adequada. Então, na hora de estacionar, na hora de passar num lugar mais apertado, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, o fundamental é a gente conhecer essa distância. Triângulo. Só que tu vê, pra eu poder fazer alguma relação nesse triângulo retângulo, eu teria que achar esse ângulo aqui, ó. Alguém pode me ajudar a achar esse ângulo laranja aqui, ó? Pior é que não, porque o i, ele tá pra normal, ó. O i é isso aqui tudo. Deixa eu marcar aí com o rossinho, né? O i é isso aqui tudo, ó. Vocês concordam comigo? É OPV com a pontilhada e com essa linha aqui pro longo, né? Aqui, o rossinho é o i. Alguém me ajuda a achar o laranjinha? Ô, que legal! É o total, que é o i, menos aquele pedacinho que é o r. Aí sobra essa pontinha, que é o laranja. Tudo bem? Então, aquele ângulo laranja ali, vou chamar ele de alfa. Aquele ângulo alfa é i menos r. Esse é o ponto alto de hoje. Esse é o ponto da dedução de hoje. Aí, tu vê, cara, não é uma coisa complicada. Porque assim, ó, se eu falo pro aluno o seguinte, ó. Bom, amigo, aqui tem 30 graus. Ah, tudo bem. Aí eu falo pra ele, amigo, olha só que legal. Aqui tem 10 graus. Quanto tem aqui, amigo? 20. Todos falam 20. Aí tu bota a letra, o cara pavora. Tu não pode deixar o teu cérebro te sacanear. Se tu entende que aqui tem 20 graus, poxa, tu fez 30 menos 10, 20. Se aqui tem alfa e ali tem beta, tu não pode amarelar. Tem que dizer que esse ângulo é alfa menos beta. O alfa aqui é o todo, né, gente? O alfa é o todo, o beta é aquele quantinho. Essa coisa é alfa menos beta. Beleza? Mas assim é muito normal o cérebro travar na álgebra, tá? Tu bota a letra e ele fica meio que se recusando a acreditar, a pensar. Tu fala pra ele, vai, querido. É o número, bicho. Pensa, vamos. E depois de anos a letra é a tua amiga. Depois de anos, ah, letrinha, que legal. Vamos brincar com o letrinho. Mas no começo dá uma travada, tá? Então é uma dica. Se tu quer te diferenciar da grande massa, tenta pensar nas letras. Tenta trabalhar no teu cérebro essa ideia de fazer conta com letra fingindo que é número. Bem feliz. Olha só que legal. Achamos aquele ângulo alfa. Então vem cá. Me ajuda a relacionar essa hipotenusa X com esse lado aqui, ó. Tudo bem que isso aqui é hipotenusa, né? Tudo bem. O tamanho do raio atravessando o vidro. Ah, legal. O cateto oposto com hipotenusa. Legal. Eu concordo. Vai ser seno, então. Vai ficar seno de alfa igual cateto oposto, que é a distância T, sobre a hipotenusa que eu chamei de, tá dividindo, passa, tô quase lá, ó. Só que eu sei quando um fenômeno desse ocorre. Eu sei quanto que o raio percorreu lá dentro. Isso vai depender do ângulo que ele chegou, né? Vou ter que eliminar aquele X. Oh, olha ali, ó. Incrível. Mais um triângulo retângulo. Tudo bem? Esse cateto aqui é o próprio a espessura do vidro, concorda comigo? E olha lá quem é a hipotenusa dele. O próprio X. Vou relacionar essa hipotenusa com essa espessura aí aqui, ó. Beleza? Vou usar aquele ângulo R. Se eu for usar aquele ângulo R, que função trigonométrica eu preciso? Que bonito que é cateto agora adjacente com a hipotenusa, né? Que legal. Então vai ficar assim, cosseno de R, cateto adjacente, sobre X, que é hipotenusa. Vou isolar esse X, tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a E sobre cosseno de R. E vou substituir aqui, né? Então, finalmente, o desvio que o raio sofreu é igual a espessura dividido pelo cosseno de R, vezes seno, mais quem é alfa, e menos R. Olhem lá na apostila de vocês a formuleta que surgiu lá e comparam com a minha. Vê se é isso aí que a apostila trouxe. Qual é a página? Certinho? Galerinha, olha só. Essa fórmula aí, ela não é comum de aparecer, tá? Ela não é, nunca vi ela na UFSC, por exemplo, assim, ah, boiando lá. Eu até vou te confessar, cara, que eu acho que se caísse uma questão dessa na UFSC, seria raro, porque raramente eles gastam o marco, né? Porque é um cartucho muito poderoso esse, gastar uma questão só nesse tipo de detalhe, né? Vale mais fazer um somatório abrangente que cobre vários detalhes de refração e uma pontinha no item, né? Essa aqui o cara teria que dar um pouco mais tempo pro aluno. E te digo, cara, se ele não fornecer a fórmula, o que que tu faz? Pois é, assim, ó, o aluno top, gente, ele deduziria. Ele ia, ele ia fazer, deduzir, para e depois usar a fórmula. Só que assim a gente tem que ser bem realista. Será que a gente vai ter tempo de treinar essa dedução até ficar fera de chegar no dia? Vou deduzir a fórmula. Tomara que dê, mas é que é raro, gente, é raro mesmo isso acontecer. Vale mais, amigo. Ele não vai ter que te dar os números pra poder fazer a conta? E o que te trava é a letra. Então, olha só, será que é difícil fazer uma refração? Não, então tu vai lá, tu tem o I, tu tem os Ns, tu faz N de chegada, C de chegada, e tu achou o I, tu desenha, pô, desenha lá, aí tu vai ver que tem um triângulo retângulo, aí tu vai ver, poxa, eu tenho a espessura, eu tenho esse ângulo, dá pra calcular essa hipotenusa? Poxa, tu faz uma conta de cosseno. Achei isso, achei. Aí é só tu ser criativo de terminar o desenho e perceber que tem mais um triângulo retângulo. Então, tu achou a hipotenusa, acha esse cateto oposto fazendo um seno. Então, o que eu tô querendo te mostrar é que quando eu deduzo a fórmula, eu tô querendo te mostrar o caminho também que tu pode seguir no problema. E já que é um numerozinho, substituindo e fazendo cada conta. Aqui, trabalhando com letrinha, eu tô te mostrando o caso geral, eu tô fazendo um genérico do problema. E aí na tua apostila vai cair o problema com o número. Não quer dizer que tu tem que pegar a fórmula e tuf, copiar ela e resolver. Até porque eu já tô te alertando, não é garantia de que tu vai ter essa fórmula. Essa é uma fórmula muito específica. O mais esperado é que tu vá fazendo cada ponta vagarosamente e tu resolva uma refração, um cosseno e um seno. Pensando assim, fica difícil, cara? Será que é difícil fazer uma ponta de refração, um seno e um cosseno? Não é, né, cara? Certo? Mas tu vê, se tu ainda não dominou seno e cosseno, tu, de certa forma, amarra as minhas mãos. Como é que eu vou te ensinar a física se tu ainda não dominou seno e cosseno, né? Então tem, e dá tempo. Mesmo quem ainda não derrubou a manha, dá tempo. Show de bola! Galerinha! Último detalhezinho. Essa dedução é um pouco mais chata, assim como a apostila fez, eu vou suprimi-la. E, claro, que se alguém quiser essa dedução no apoio, nos cobre aí que a gente arruma essa dedução. Mas a última coisinha que eu queria falar de novo aqui é como é que se calcula esse desvio mais uma situação diferente quando a gente está olhando o objeto perpendicularmente à lâmina. Aliás, olhando para a fórmula que a gente acabou deduzindo, o que depende desse desvio mesmo? Uma coisa importante é isso, depende da espessura, né, gente? Quanto mais espesso for o fio, o fio. O fio é daqui a pouco. Quanto mais espesso for a lâmina de vidro, maior o desvio sofrido. Por isso que eu estou falando do carro blindado, né, que tem uma janela muito mais espessa, então o erro na hora de olhar para fora é muito maior. A mesma coisa óculos. A gente procura materiais que nos permitam fazer as lentes cada vez mais finas assim. A pessoa, além de corrigir o problema de visão dela, não vê distorcido da realidade. Porque se tu pegar um óculos de uma pessoa qualquer, ou óculos de sol, não precisa ter grau, não. Tu olha para o objeto e faz assim com óculos, tira e coloca, tu vê um pequeno desvio, certo? Agora tu imagina se o óculos é grande, o desvio é bem maior. E se a pessoa estiver dirigindo? Ah, eu vou passar aqui. Um bom retrovisor. Eu digo isso, tu já fiz isso. Certo? Eu tenho óculos de quinta categoria, e tá, aí a primeira raspadinha de retrovisor, eu fui pro bairro meio, aí a segunda raspadinha de retrovisor, você está falando, ué, é impossível. Aí um dia eu fui fazendo o teste e fiquei assustado. As coisas faziam assim, não é aquela levezinha, sabe? Eu fazia assim com óculos, a coisa quase se sentava. Então tu vê, às vezes, né? É uma bobeirinha, é uma coisa idiota aí, que pode gerar um incomodozinho, um retrovisorzinho ali. Galerinha, olha só. O negócio é o seguinte, se eu estiver olhando uma lâmina frontalmente, então tem uma lâmina de espessura E, índice de refração N, ela está imersa no ar, tá beleza? No ar. E aqui está o objeto, ó. Ali está o objeto. Se eu for observar, ó, tá vendo aqui? Alinhadinho, ó, com o olho e o cara. Certo? Nessa situação, o sujeito não vai ver o objeto nem mais para baixo, nem mais para cima. Ele só vai ver o objeto um pouco mais próximo do que ele está. Então, objeto, imagem. E a gente vai calcular o quanto esse objeto se aproximou. Esse deslocamento aqui que a gente vai calcular. Para calcular essa distânciazinha entre o objeto verdadeiro e a imagem, aquilo que tem que estar observando, é só pegar essa espessura mais uma vez e multiplicar por 1 menos 1 sobre N. Onde o N é o índice de refração. Isso está lá na página 40 também, mas, galera, essa dedução exige um algebrismozinho, certo? Por isso que eu estou omitindo ela. Aqui também acho que fica enfadonho para quem não é muito da área, ou quem não tem uma ideia mais profunda na física. Só dedução fica chata. Então, eu não quero mais. Pede. Pede aquela que eu te pedi para fazer, que eu vou fazer aquela. Vai. Tem alguma aí que alguém fez e acha que é uma boa para essas aulas? Senão eu vou escolher uma bem legal para vocês.